O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre direito humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, eu sou o professor Maurício Farinha e teremos o prazer de, nesses cinco dias, falar sobre direito humanitário. Hoje vamos começar falando sobre conceitos e distinções no direito humanitário. No segunda aula nós falaremos sobre os princípios do direito humanitário. Na terceira nós vamos falar sobre a Cruz Vermelha. Na quarta aula nós teremos o prazer de falar sobre crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional. E concluiremos a semana com a quinta aula falando sobre o Brasil e as operações de paz. Alguns dizem que o direito humanitário surgiu com o Tratado de Genebra, ou seja, 1864. Só que nós já temos relatos de normas que antecedem mil anos antes de Cristo, em que exatamente se buscava regular os meios e métodos de combate, evitando com isso que, evidentemente, as pessoas envolvidas, os combatentes envolvidos nos conflitos, tivessem pelo menos um mínimo de dignidade, como também os feridos e os foras de combate que ali estivessem participando dos conflitos. No direito humanitário, a gente tem dois tipos de divisões. Ius ad bellum e Ius in bellum. Ou seja, Ius ad bellum, ele significa legitimidade para o exercício da guerra. Hoje não é admissível. Por quê? Porque nós estamos diante de situações internacionais que não se admite mais a disputa para o território, exceto a situação de legítima defesa, é que se admite, então, que haja guerra nesse sentido. Então, quando a gente está diante de um conflito que já fere o direito por não ser admitido mais a busca por território, o Ius in bellum participa da regulação para diminuir, no sentido de mitigar, as mazelas decorrentes da guerra. Então, o direito, que a justiça chama Ius in bellum, ele vai regular os meios e métodos de combate, como também o sofrimento decorrente dos feridos e doentes, que são as vítimas desses conflitos armados. Nós vamos verificar também que aqui, nesse primeiro momento, é importante que a gente possa ter algumas distinções. Qual a definição de combatente? Combatente, nós vamos ver que combatente, ele se define como sendo aqueles pertencentes às forças armadas, regularmente, assim, constituídos. Logo, diferente do que comumente se fala, eu não posso considerar um combatente só aquelas pessoas que participam das hostilidades, que tomam, por exemplo, na autodefesa, quando há uma guerra, em que os civis pegam em armas e defendem ideologicamente os seus interesses, numa autodefesa, como anteriormente falado, isso não são combatentes. Combatentes são aqueles, então, que são constituídos e pertencem às forças armadas. Vamos, então, também conceituar, já decorrente de entendendo o que é combatente, o que seriam os não combatentes. Não combatentes, então, seriam as pessoas protegidas, os civis protegidos, não só fisicamente, como também os seus bens. Isso também vai ser observado pelo direito internacional humanitário. Então, mais uma importante noção, que precisamos ter, algum conceito em direito internacional humanitário, é a questão dos prisioneiros de guerra. O que é cabível abstrair dos prisioneiros de guerra? Nos prisioneiros de guerra, eles guardam certa peculiaridade, e a única coisa que eu posso extrair do prisioneiro de guerra, garantido pelo seu estatuto, é o nome ou o seu apelido, uma identificação que ele tenha, e também o que eu posso extrair dele é a sua patente ou a sua graduação, como também alguma habilidade que ele possua. Só os oficiais não são obrigados a trabalhar. E mesmo havendo trabalho, esse trabalho tem que ser remunerado. O trabalho remunerado, evidentemente, no mesmo patamar que é remunerado outros nacionais. Também, ao prisioneiro de guerra, lhe é garantido que, ao ser capturado, ele, então, não pertence à tropa que ele capturou, ele pertence ao Estado que ele capturou. Dessa forma, guarda também, com isso, a possibilidade dele ter amparado, e pelas normas daquele Estado, que se chama potência detentora, todas as normas e todas as disciplinas decorrentes, então, daquelas forças armadas. Ou seja, os prisioneiros de guerra estarão sujeitos às normas e às condutas disciplinares daquele país que o capturou, que se chama potência detentora. Podemos citar Celso Albuquerque Mello quanto à análise do direito internacional humanitário. Segundo ele, o direito internacional humanitário deve se buscar a interiorização do seu direito, ou seja, deve se humanizar o direito interno sobre o foco internacional. Isso é, a gente pode ter várias observâncias, desde a evolução do direito humanitário, de que esse direito, ele deve se regular, deve se proteger quem? Deve se proteger as vítimas dos combates, que são as pessoas civis, os fora de combate, como também ele deve observar os meios e métodos de combate. Mas não é só durante o conflito armado, evidentemente. Hoje a gente tem cada vez mais as guerras urbanas, cada vez mais a gente busca observar que os combates estão muito mais próximos às populações. E aí também nós temos aqueles distúrbios internos, nós temos também as tensões internas, que a gente vai observar durante essas cinco aulas, as suas distinções. Então, o direito humanitário hoje, ele se apresenta como uma forma de minimizar a catástrofe, os efeitos devastadores de uma guerra. Evidentemente que hoje nem se usa mais o termo guerra. Hoje nós utilizamos o conceito de conflitos armados. E qual seria a distinção entre guerra e conflitos armados? Nos conflitos armados, há uma amplitude maior. E isso é importante que nós vamos verificar também, durante essas aulas, que quando a gente faz umas classificações sobre o tipo de combate, o tipo de conflito, ou se é um conflito internacional ou não internacional, o conceito de guerra ou de conflito vai ser importante para que a gente dê uma amplitude e que efetivamente a gente faça o quê? Possa atuar. O direito possa atuar, evidentemente, através dos organismos internacionais que estão habilitados a isso. Também podemos observar a necessidade de a gente ter alguns conceitos muito bem esclarecidos. O conceito de mercenário e o conceito de espião. Enquanto o mercenário se classifica como sendo, se conceitua como sendo aquele que participa das hostilidades, mas não como aquele que se viu anteriormente comentado, mas sim ele participa não por uma ideologia, mas sim na busca de um soldo. Evidentemente, então, esse mercenário, ele não vai guardar para ele as prerrogativas de um prisioneiro de guerra. Então, o mercenário, ele participa das hostilidades, o mercenário não é um combatente e ele, então, não tem o direito dos prisioneiros de guerra. Já os espiões, eles são combatentes. Mas como eu considero um espião? Espião é todo aquele que está dentro de um país inimigo, sem a sua autorização, sem portar fardamento e sem expor o seu armamento. Então, todo aquele combatente que está no país inimigo, sem autorização, sem uniforme, sem portar armamento, ele, então, é considerado um espião. E da mesma forma que o mercenário, o espião também não tem o estatuto dos prisioneiros de guerra garantido. A gente verifica e relembra que o estatuto dos prisioneiros de guerra guarda uma série de privilégios, entre aspas, mas, na realidade, são garantias a eles. Entre elas, a gente pode retornar e lembrar que a questão que os distingue, também a guardada, quanto à graduação ou posto, nome e apelido, a sua possibilidade, as suas especificidades no que tange ao trabalho, as suas atividades, e os oficiais são os únicos que não podem trabalhar. E relembrando também a questão de que as tropas que entregam, que capturam, não poderão deter esses prisioneiros de guerra, e entre esses, outros mais direitos decorrem, então, desse estatuto do prisioneiro de guerra, no qual, mais uma vez, relembro que nem os mercenários, nem os espiões têm esse direito. Mas aí, o civil que a gente tinha colocado como não combatente, são aqueles civis que, por sua vez, se identificam com a ideologia de um movimento, e se identificam com uma autodefesa, porque o seu país foi invadido, reagem, pegam em armas e fazem, então, uma defesa dos seus direitos, eles, então, deixam de ser pessoas protegidas, mas jamais serão combatentes. Mas esses civis, que também não são mercenários, já que o que o objetiva, o que busca fazer a sua defesa, pegar em armas, e apenas buscar que os seus bens e a sua integridade física seja preservada, a eles é, então, feito uma equiparação a combatentes. Equiparação não combatente. Para que é feito? Para efeito apenas de prisioneiros de guerra. Então, o que nós temos, então, já delimitado contra os seus conceitos no direito internacional humanitário? Nós temos aqui a distinção do que é combatente e não combatente, das pessoas protegidas, dos mercenários e dos espiões. E todo esse, então, esse conhecimento sobre esses conceitos vai nos permitir perpassar esses cinco dias por um conhecimento mais profundo sobre o direito internacional humanitário. O que a gente também pode começar falando nessa primeira aula, que seria também bastante interessante, é entender que o direito internacional humanitário possuía outras nomenclaturas anteriormente. Ele já foi chamado de direito da guerra, muito ligado ainda àquela primeira observação que nós fizemos com o Ius Adbellum, que é o direito da guerra, a legitimidade de buscar a guerra, que nós já vimos que também caiu em desuso, porque não se busca mais a conquista de territórios. Então, esse direito de guerra deu lugar, então, para o direito internacional dos conflitos armados, que é o sinônimo de direito internacional humanitário. Essas nomenclaturas nos possibilitam, então, demonstrar que esse ramo, esse ramo do direito internacional público, ele se destaca e muitas vezes ele se distingue de um direito chamado direito humano. Mas qual seria, então, a similidade entre os dois? Bem, diferente do que apurarmos as diferenças, nós encontramos dos dois uma igualdade. Qual seria a igualdade? A igualdade que ambos prezam pela dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é a dignidade, exatamente, não só no respeito ao meio inimigo, evitando que hajam conflitos que cheguem à barbárie, mas também dignidade da pessoa humana quanto às vítimas dessa guerra. Vítimas que são pessoas que não participam das hostilidades e, como isso, não devem ser objetivos militares. Não só pessoas, como bens. Bens esses que são guardados com a proteção devida, como nós veremos com os próprios emblemas, com os símbolos que os protegem. E, exatamente, o direito internacional humanitário visa exatamente isso, o controle dos métodos e meios de combate, em que eu, então, respeito a dignidade ao meio inimigo, como também a forma de proteção das maiores vítimas desses conflitos. E essa proteção é dada através do direito, através das normas internacionais e, muitas vezes, do próprio direito consuetudinário. Muito se discute como eu vou fazer durante a guerra. Qual é a visão que nós temos? Nós temos uma visão de que, durante a guerra, o direito deveria, muitas vezes, se calar, porque, diante da guerra, aparentemente, tudo seria possível para que eu derrotasse o meu inimigo. E, exatamente, a visão é diferente. A visão tem que ser de tentar humanizar esta guerra. Porque, enquanto dois Estados estão em conflito, eu tenho ali soldados e combatentes. Mas, terminado o conflito, aquelas pessoas voltam a ser homens. Então, eles devem, então, primar pela consciência de que aquele inimigo também é um homem como ele e merece o respeito e a dignidade. Por isso que nós vamos ver, verificar na aula seguinte, quando falarmos em princípios, nós vamos ver as distinções, como esses métodos e meios de combate devem ser colocados à prova durante os conflitos. E, exatamente, essa é a ideia do direito internacional militário. E eu queria deixar, nessa primeira aula, essa noção para os senhores, nesse entróito dessa primeira aula, exatamente essa permissão de que é possível se fazer a guerra, mas é uma guerra que deve se buscar cada vez mais com dignidade, com respeito. E que você, também sendo respeitado, você tem uma motivação no sentido de que você está profissionalmente preparado. E eu relembro uma passagem, antes da gente dar entrada, já na nossa primeira pergunta, uma passagem que houve na Segunda Guerra Mundial, em que o Brasil participou. e o Brasil participou e ele teve uma participação e ele já tinha o reconhecimento internacional de que ele respeitava o direito internacional humanitário e ele teve toda uma brigada que se rendeu alemã aos brasileiros, porque sabiam que o direito internacional humanitário seria respeitado por aquele contingente brasileiro. Então, vamos aí à primeira pergunta de hoje. Direito humanitário seria sinônimo de direitos humanos? Excelente pergunta do aluno e ela vem em comunhão com o que falamos até agora. Há uma distinção ou há uma comunhão entre esses dois direitos? Na realidade, nós temos três correntes que podemos analisar. A primeira corrente, ela está ligada à interpretação de que tanto o direito humanitário, internacional humanitário, como os direitos humanos, eles são uma fusão. Então, na realidade, nós temos uma análise cronológica em que primeiro teria surgido o direito internacional humanitário para depois vir o direito humano. O direito internacional humanitário, como a gente tinha visto anteriormente, tem normas até de mil anos antes de Cristo. Então, ele regulando os conflitos, as guerras existentes, veio então, mais tarde, com a declaração dos direitos universais, você tem aí a participação dos direitos humanos. Essa tese, então, encontra uma fusão entre os dois. Então, a gente chamaria essa primeira corrente de integralista. Ela integra os dois direitos. A segunda corrente, entretanto, ela apresenta como uma forma distinta. Ou seja, eu tenho um direito internacional humanitário e tenho os direitos humanos. Os direitos humanos seriam observados quando eu tenho uma plena ordem jurídica constituída, em que eu tenho, como a gente pode relembrar lá, na integralização desse direito, no nosso direito constitucional, porque quando a gente fala em direitos humanos, a gente tem que lembrar que quando ele passou a ser um direito interno nosso, na nossa Constituição, ele passou a ser um direito fundamental. E se a gente recordar lá, no artigo 5º, nós vamos verificar aqui nos seus artigos, o que mais se busca? A abstenção do Estado. Principalmente naquela primeira geração dos direitos humanos. Em que, então, eu peço ao Estado que se abstenha de certas situações e, consequentemente, permita certas garantias aos cidadãos que possam, então, exercer a sua vida normal. Então, esses direitos humanos, que seriam, então, bem peculiares, se distinguiriam dos direitos internacional humanitários, em que ele é utilizado, não quando o direito está plenamente exercido dentro do seu ordenamento, em que só há uma extensão do Estado, mas não quando não há mais um ordenamento jurídico presente, quando eu estou diante de um direito de urgência, quando eu estou diante de uma guerra. Então, o direito humanitário, internacional humanitário, ele tem a sua atuação peculiar que o distingue dos direitos humanos. Então, quando eu busco normas sobre esse direito internacional humanitário, são normas peculiares, são normas que o vão tornar efetivo dentro daquele panorama de conflito armado. Então, falado da primeira corrente, da segunda, nós temos, então, a terceira corrente. A terceira corrente é uma corrente que ela complementa, ela traz para nós a observância como se fosse um misto entre a primeira e a segunda corrente. Ela admite a diferença, ela admite que o direito internacional humanitário tem as suas peculiaridades, ela admite que o direito humano também o possui, e ela faz a distinção, mas dizendo que ambos podem estar presentes em situações típicas. E o direito humano, ele pode estar presente também durante os conflitos armados. É evidente, quando eu falo indignidade da pessoa humana, é evidente que eu estou falando de direitos humanos. Quando eu, então, eu busco o direito internacional humanitário, cada vez mais eu vejo ele presente em normas internas, como a gente falou do Celso Buquerque Melo, que diz que deve ser o direito internacional humanitário estar cada vez mais presente nas relações internas, ele quis dizer o seguinte, dentro desses conflitos, os conflitos que muitas vezes ocorrem com distúrbios, com tensões internas, quando isso se gera efetivamente um conflito armado, deve-se buscar o que seja presente de norma para proteger quem? Proteger as vítimas desses conflitos armados. E que esteja sempre presente a dignidade da pessoa humana. Então, essa terceira corrente, ela vai comungar e vai obter tanto da primeira como da segunda, o que é suficiente para mostrar para nós que o direito humanitário, os direitos humanos, eles, embora guardem cada um uma especificidade que os caracteriza, eles se complementam e eles têm, como sempre o ponto em comum, a dignidade da pessoa humana. Mas as suas diferenças maiores são, enquanto eu tenho no direitos humanos a sua utilização a qualquer tempo, no direito humanitário eu só utilizo a conflito armado. Enquanto no direito humanitário eu não posso ter nenhuma regra se excluída em qualquer combate, eu tenho nos direitos humanos às vezes a mitigação. Como a gente poderia imaginar dentro de direitos humanos a respeitar, se respeitar a questão da sigilo de correspondência, por exemplo, como se respeitar a proibição de reuniões. É evidentemente que os direitos humanos eu tenho sua dificuldade de aplicação durante um conflito armado. E aí o direito internacional humanitário vem e ocupa o seu lugar. Vamos aproveitar e chamar agora a segunda pergunta. Muito bem. Essa pergunta ela vem muito a calhar porque há sempre uma confusão sobre seria a convenção de Genebra ou a de Aia que teria surgido primeiro. Vamos então elencar algumas datas importantes para a fixação. Temos a data de 1864. a qual nós falamos anteriormente coincide com o próprio surgimento do direito internacional humanitário. Essa então coincide porque foi dessa que veio a convenção de Genebra. Já nós temos a data de 1899 como sendo a data da convenção de Aia. Então respondendo a pergunta nós temos a convenção de Genebra anterior à convenção de Aia. Temos mais uma data 1906 em que há o que? Uma atualização da convenção de Genebra para que então ela se adapte às modernidades das guerras decorrentes dos seus métodos cada vez mais em evolução. Temos mais uma data 1829. Nessa data há uma incorporação no ordenamento jurídico internacional humanitário da proteção do que? Dos prisioneiros de guerra. E aí nós podemos então contar com mais uma data 1949. Essa é uma importante data porque nessa passou a ter quatro convenções de Genebra. Ela classifica de forma bem didática a sua funcionalidade. A primeira convenção de Genebra ela então aborda sobre feridos e doentes em campanha. O que significa isso? Significa que ela vai abordar sobre as pessoas protegidas pessoas essas que foram feridas logo combatentes fora de combate ou o próprio pessoal civil protegido decorrente então dessa primeira convenção. Em campanha significa o que? Em terra. Não só as pessoas mas também os bens dessas pessoas devem ser protegidos e ela então nessa primeira convenção vai disciplinar essa proteção. A segunda convenção de Genebra ela aborda os feridos os doentes mas e os bens não mais em campanha mas no mar. Então essa segunda convenção de Genebra ela aborda a proteção dessas pessoas e dos bens mas no que tange aos conflitos ocorridos no mar. essa é a segunda convenção de Genebra. Na terceira convenção de Genebra nós vamos ter os prisioneiros de guerra e as suas garantias como nós já tínhamos falado no estatuto de guerra perdão no estatuto dos prisioneiros de guerra e que nós temos ali a presença de peculiaridades que os garantem que eles sejam protegidos e eu acrescento aqueles por exemplo aos seus bens pessoais quando um combatente ele deixa ele rendido ou capturado ou de uma certa forma ele então é prisioneiro de guerra lhe é permitido manter o seu uniforme lhe é permitido manter os seus pertences evidentemente que não o seu armamento e tudo que lhe for retirado lhe é passado em recibo para que ele então possa ao final das hostilidades receber também sob o estatuto dos prisioneiros de guerra regulado nessa terceira convenção de genebra nós temos a possibilidade e a previsão da repatriação serão repatriados todos os prisioneiros de guerra após o fim das hostilidades evidentemente que aí você tem a devolução dos seus bens que foram então recolhidos durante então a captura dessas pessoas na quarta convenção de genebra nós temos a previsão das garantias das pessoas civis e dos estrangeiros nos territórios ocupados e o que que são eles muitas vezes são os deslocados ou os refugiados e qual a distinção entre deslocados e refugiados os deslocados são aqueles que foram obrigados a saírem de certas situações porque eles tinham então uma guerra iminente ou uma guerra já sendo deflagrada eles então foram deslocados ou o próprio governo os forçou a abandonar aquele local e evidentemente eles podem ocupar uma outra área ainda dentro daquele estado já os refugiados muitas vezes eles com medo de represálios do próprio governo ou com o represálios do inimigo que se surge ele então se refugia em outro estado e aí nos cabe também relembrar uma outra situação que pode ser que o próprio inimigo se apresente e queira um asilo político como comumente se fala na realidade o certo não é falar asilo político porque nessas operações inclusive operações de paz ou o que seja em que há uma intervenção em certas situações de conflitos armados quando se apresenta um inimigo e pede um asilo não é um asilo político porque não poderia por exemplo a ONU dar um asilo político ela dá um asilo diplomático qual a diferença o asilo diplomático ele permite que essa pessoa será verificada investigada se ela não cometeu nenhum crime se ela não cometeu nenhum crime até então e não apenas o exercício exatamente do combate em si se ele não não utilizou de excesso se ele não feriu o direito internacional humanitário então a ONU busca entre os estados que assim destinam como voluntários a receber essas pessoas que buscam o asilo elas então se um estado aceitar receber aí será dado então o asilo político fora isso não se fala em asilo político e sim asilo diplomático a essas situações então como vimos a quarta convenção de Genebra vai regular a situação dos estrangeiros decorrente ali dos conflitos armados uma outra data importante é de 1977 nessa foram instituídos alguns protocolos adicionais à convenção de Genebra no primeiro protocolo da convenção adicional da convenção de Genebra a gente vê a classificação do direito internacional humanitário e sua aplicação no que tange as conflitos internacionais esses conflitos então são regulados em média através de praticamente 80 artigos que são relatados e que dispõem sobre todas as suas situações de regulação de métodos e meios de combate e proteção das vítimas esse é importante essa distinção entre o primeiro e o segundo protocolo porque enquanto o primeiro fala da questão dos conflitos internacionais nós vamos ter o segundo protocolo falando dos conflitos não internacionais e aí essa classificação é importante para que você saiba qual o momento e como é que eu vou aplicar o direito internacional humanitário por exemplo nos conflitos em que eu tenho o direito não internacional evidentemente eu não tenho a participação de dois estados como há no primeiro ou seja quando eu falo em direito humanitário no conflito internacional eu tenho a participação de dois estados partes em conflito já quando eu falo em direito não internacional eu não tenho a participação de dois estados e sim a participação dentro de um mesmo estado tendo um conflito mas como então eu utilizaria conceituaria o não internacional o não internacional é quando eu tenho hostilidades por duas forças regularmente constituídas isso é importante a gente ter em mente por quê? porque eu só vou poder aplicar o direito internacional humanitário nessas duas situações ou ele é um direito internacional ou ele é um direito não internacional mas o não internacional eu preciso ter duas partes em conflitos estando com força regular e constituída eu não posso ter um conflito entre o estado e um por exemplo um distúrbio interno ou uma tensão interna isso não é a aplicação do direito internacional humanitário porque não é não internacional só é não internacional segundo o protocolo adicional número 2 quando evidentemente eu tenho essa característica muito bem centralizada ou seja o que eu preciso ter em mente é que se eu tiver dois conflitos no mesmo estado em que eu tenha força armada regular pro governo por exemplo e uma outra força armada e que eu possa ter um comando e esse comando se responsabilizar porque suas tropas obedeçam o direito internacional humanitário ou que eu possa responsabilizar esse comando sobre esse exatamente se cometer ou se incorrer e não respeitar esse direito internacional humanitário aí sim eu estarei com a aplicação do direito humanitário internacional temos então a classificação relembrando vinda com o protocolo adicional 1 e 2 da convenção de genebra esses protocolos adicionais fizeram então essa classificação de conflito internacional e conflito não internacional vimos que evidentemente só a aplicação do direito internacional humanitário se evidentemente nós tivermos caracterizado que é um conflito internacional ou se é um conflito não internacional se não tiver essa caracterização evidentemente que a gente vai estar com um tipo de conflito que não tem aplicação do direito internacional humanitário surge então aí uma controvérsia quem tem classificaria então que é um conflito internacional ou não internacional pois é uma dessas questões é que o próprio Estado parte deveria classificar que o conflito é internacional ou não internacional além do Estado parte você tem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também podendo classificar se é um conflito internacional ou não internacional ou organismos internacionais também poderiam fazer que controvérsia sugeriam decorrentes disso evidentemente que os Estados partes não tem interesse em estar sujeitos a um direito internacional humanitário e consequentemente ter que responder por crimes de guerra por não observar as suas normas então temos aí por exemplo o exemplo que houve na Guerra das Malvinas em que nós tínhamos uma peculiaridade de situação a Argentina que tinha como decorrente do seu Pacto das Américas um grande aliado os Estados Unidos não pôde utilizar desse pacto porque também os Estados Unidos tinham então tratados bilaterais com o Reino Unido e aí ela não podia utilizar o conflito como sendo o direito internacional de conflitos armados e evidentemente declarado ali a guerra para que pudesse então utilizar como potência protetora muitas vezes os Estados Unidos podemos então observando o protocolo adicional um e dois que classifica em internacional ou não internacional os conflitos e aí quem classificaria esses conflitos internacional ou não internacional nós temos três que poderiam classificar o próprio Estado parte o Comitê da Cruz Vermelha e os organismos internacionais uma das controvérsias surgiria disso porque em sendo o próprio Estado parte aquele que classifica se é internacional ou não internacional ele teria que evidentemente reconhecer que está em guerra e ao se comprometer dizendo que é um conflito internacional ou não internacional evidentemente ele fica à mercê ele fica obrigado a observar as normas do direito internacional humanitário nós temos então por exemplo o conflito que houve nas Malvinas nas Malvinas é interessante porque em nenhum se buscou em nenhum momento se caracterizar se era um conflito internacional ou não se realmente estava em guerra a Argentina com o Reino Unido porque em um sendo eles teriam que evidentemente ter a aplicação do direito internacional humanitário quando evidentemente nós temos aí e aí é importante abrir um parêntese de colocar como quem seria a potência que fiscalizaria essas normas e no primeiro momento ficou a própria Cruz Vermelha para se buscar fazendo então ali um famoso observando as normas do direito humanitário e a Cruz Vermelha então ficou como potência protetora nesse sentido mas a Argentina escolheu o Brasil para que então o Brasil ficasse como observador e como uma potência protetora mas não na observância do direito internacional humanitário mas sim na observância dos direitos decorrentes daquelas pessoas que diante de um conflito armado tiveram ordenamento jurídico não mais utilizado interno e aí eu precisaria do direito internacional humanitário a classificação que foi trazida pelo protocolo adicional 2 e 1 o 2 falando sobre a questão de não internacional e 1 falando da guerra internacional tem algumas situações que são importantes para a gente a gente precisa por exemplo saber quem vai fazer essa classificação em primeiro momento os organismos internacionais podem classificar que aquele conflito que aquela guerra é uma guerra não internacional ou uma guerra internacional e por que que é importante essa classificação que mediante essa classificação os estados então subordinam as normas do direito internacional humanitário só que além dos organismos internacionais também os próprios estados partes podem fazer essa classificação e ao fazer essa classificação como anteriormente dito ele então assume o compromisso de respeitar o direito internacional humanitário algumas situações peculiares surgem por exemplo na guerra das malvinas nós tivemos um exemplo em que o direito internacional humanitário foi observado por ambas as partes e ficou como potência protetora ou seja aquele que fiscalizou o cumprimento do direito internacional humanitário o comitê internacional da cruz vermelha ele então tinha um mandato um mandato que se chama mandato de genebra em que ele representando as partes pode então observar esse cumprimento mas a argentina fez também um mandato de viena o que que é isso o mandato de viena consiste em diante de um conflito armado você eleger um estado que vai então intermediar junto a um outro estado também eleito pelo inimigo as situações de ordem jurídica quanto a questão de propriedades quanto a questão da diplomacia né e a argentina elegeu o brasil então como uma potência protetora mas sobre o mandato de viena enquanto o comitê da cruz vermelha ficou com o mandato de genebra observando o direito internacional dos conflitos armados já o reino unido ele então fez um mandato de viena em que a suíça ficou intermediando todos esses aspectos de ordem jurídica não de direito internacional dos conflitos armados ou direito humanitário mas sim todas as questões que envolviam o direito interno e esse direito interno que durante da guerra ele se desfaz então enquanto a argentina tinha o brasil comandado de viena o reino unido tinha então a suíça comandado de viena e ambos então tinham a fiscalização do cumprimento pela cruz vermelha ou comitê internacional da cruz vermelha a cruz vermelha teve uma atuação muito grande e uma peculiar situação aconteceu nesse conflito das guerras das malvinas que a gente vai observar depois de forma pontual nas aulas seguintes mas é importante também registrar a situação das malvinas que essa participação levou a cruz vermelha a atender e fiscalizar e visitar cerca de mil e duzentos presos de ambas as partes exatamente no cumprimento do direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário um outro exemplo que a gente pode trazer de respeito de observância referente esse protocolo adicionar um e dois é a questão da Colômbia a Colômbia seria ou não um conflito não internacional já que nós não estamos diante de dois estados em conflito ali até hoje a Colômbia não admite que está em conflito armado ela não admitindo que está em conflito armado como seria a aplicação do direito internacional humanitário já que ali se reúne vários fatos decorrentes de que isso esteja presente já que eu tenho duas forças constituídas uma força do governo e as Farc então se eu tenho duas forças duas lideranças dois responsáveis eu poderia então buscar que eles se responsabilizassem para o cumprimento do direito internacional humanitário e exatamente hoje se flexibilizou cada vez mais essa interpretação de não apenas utilizar o direito internacional humanitário quando é um conflito internacional ou não internacional mas sim quando os fatos decorrentes desses conflitos nos possibilitam eleger pelo bom senso que há realmente a necessidade de proteger o que é mais importante do que a mera rotulação se é internacional ou não internacional qual é essa proteção a proteção das vítimas dos conflitos armados a dignidade da pessoa humana como a gente falou até agora então significa que independente da classificação de ser internacional ou não internacional deve-se ter a proteção dessas pessoas e aplicação de normas e institutos jurídicos possíveis para que elas sejam evidentemente protegidas uma outra situação muito importante que a gente pode assinalar é qual a diferença entre guerra e conflito armado exatamente para que a gente possa atingir o propósito que falamos sobre que a classificação de internacional e não internacional não atingiria o objetivo se o próprio Estado parte não reconhece que há guerra quando então temos a classificação de direito de conflito armado ou guerra essa distinção a substituição da palavra guerra por conflito armado nos possibilita uma amplitude da aplicação do direito internacional humanitário por quê? porque conflito armado eu poderia até eleger uma situação de polícia em que há uma operação policial de um Estado essa operação policial do Estado em que evidentemente ele não declarou guerra a outro ou uma operação policial em que há um conflito com outra força armada constituída ou não eu poderia ter a aplicação então com essa amplitude do direito internacional por isso que hoje o direito internacional humanitário concede e permite que eu o chame como já várias vezes citei em direito internacional dos conflitos armados então tendo um conflito armado não guerra porque guerra seria específico teria que dizer estou em guerra teria que haver a declaração de guerra mas quando eu tenho então evidentemente um conflito armado eu tenho uma amplitude maior e aí eu posso aplicar evidentemente o direito e as suas normas internacionais de proteção das vítimas e proteção exatamente daqueles que fazem a guerra com os seus métodos e os seus meios de combate vamos aproveitar e chamar a nossa próxima pergunta quando as forças armadas foram utilizadas no rio de janeiro o direito humanitário seria aplicável ótimo excelente demonstra que na realidade o direito internacional humanitário ou o direito internacional dos conflitos armados ele evolui estamos agora diante de uma pergunta extremamente atual em que eu teria o direito internacional humanitário aquele mesmo direito de 1864 ou até antes de mil antes de cristo aplicado a uma situação cotidiana em que há um distúrbio interno em que você evidentemente não tinha uma força regular logo não poderia classificar ele como não internacional em que o estado brasileiro não está em conflito não internacional como não temos diante não teria aplicação automática do direito internacional humanitário porque não há um conflito armado internacional ou não internacional mas evidentemente que eu não posso deixar de observar as normas internacionais eu posso ali estar presente quem? o direito humano eu vou estar ali evidentemente observando as vítimas do conflito nesse conflito se tiver as pessoas protegidas elas devem ter os seus direitos preservados e também a dignidade da pessoa humana quando se prender aquelas pessoas também deve se prender e deve se preservar os seus direitos de comunicação à família de prender na medida do possível utilizando-se o armamento adequado para evitar o excesso e nós vamos ver então depois nas próximas aulas como são esses princípios utilizados mas então respondendo especificamente a pergunta você tem aplicação do direito internacional humanitário a princípio não porque eu não tenho nenhum direito internacional nem não internacional nesse tipo de conflito mas não quer dizer que não tenham normas de direito internacional que devem ser observadas como então o direito humano presente naquele momento ali em que deve-se buscar o que é o seu fundamental objetivo a dignidade da pessoa humana naquele caso específico evidentemente que quando a gente fala em distúrbios internos e quando a gente fala em tensões internas a legislação é aplicada é a legislação interna do país e aí a gente vai ver também como é que seria a observância do direito internacional disso quando a gente observa um direito internacional será que a gente não estaria violando a nossa soberania evidentemente que não quando o Brasil ele acata os tratados internacionais ele ratifica através do seu congresso é um ato de soberania sendo colocado é um ato de soberania de querer dizer olha eu estou cumprindo as normas de direito internacional inclusive eu aceito a vigilância internacional para que evidentemente me coloco como respeito a essas normas e aí eu relembro novamente a participação do Brasil na segunda guerra mundial porque exatamente a gente tem essa posição internacional de observância dos direitos internacionais humanitários então quando a gente quer a garantia de que as pessoas sejam respeitadas e os presos tenham a condução adequada nós colocamos o país num patamar de respeito às normas respeito às normas internacionais e o Brasil sempre teve esse compromisso principalmente buscando agora evidentemente uma cadeira no Conselho de Segurança uma cadeira permanente no Conselho de Segurança então o Brasil tem interesse em ratificar os tratados que vão de acordo com essa sua caminhada e essa sua política de querer se fixar como um país que respeita os direitos humanos direitos internacionais humanitários e os direitos internacionais humanos então sua aplicação deve ser sempre observada mesmo que não tenha ali caracterizado evidentemente um conflito internacional ou não internacional tudo que eu puder então mostrar para o mundo de que evidentemente eu respeito às suas normas ele deve então ser observado nós falamos então aqui sobre os protocolos falamos da convenção de Genebra falamos da convenção de Haia falamos então de como é regulado isso no direito internacional internacional e evidentemente que a gente chega praticamente ao final desta aula com observância de que de que é importante o estudo você que está iniciando essa carreira que pretende se formar em direito ou você que já é formado que deseja ter mais informações sobre esse direito peculiar que o direito internacional humanitário deve então buscar dentro das normas internacionais dos tratados internacionais como for uma evolução como é que hoje a gente tem a utilização do direito internacional humanitário muitas vezes para garantias cada vez mais presentes dos conflitos urbanos conflitos esses que mostram a modernidade desses conflitos antes nós tínhamos os conflitos em terras bem apartadas em alto mar hoje nós temos cada vez mais com as cidades expandindo os conflitos presentes e cada vez mais pessoas protegidas vítimas dos conflitos armados tendo então o efeito dessas guerras como nós sabemos não guerras mas sim conflitos armados como já fizemos a distinção então cada vez mais esse direito internacional humanitário está presente e os seus conceitos precisam estar muito bem consolidados para que você possa então perpassar e compreender esse direito peculiar que pode ser como vimos ele com comunhão com direitos humanos tendo especificidades suas características particulares e claro porque ele decorre dos próprios conflitos armados em que o direito humano muitas vezes não consegue penetrar face a certas garantias que os direitos humanos possuem e que na prática durante um conflito armado elas não podem ser invocadas então esse direito humanitário ele vai nos possibilitar sermos e nos reconhecermos como pessoas mesmo durante um combate então para a gente poderia finalizar essa primeira aula citando uma frase de Cícero e contradizendo o que ele diz porque em sua frase ele diz diante de um combate diante de uma guerra o direito se cala pelo contrário diante de uma guerra deve desde os generais desde os comandantes desde os soldados observar o direito internacional humanitário porque como tínhamos dito anteriormente após a guerra nós voltamos a ser homens e é muito mais importante que a gente relembre e valorize que atuamos com os objetivos militares sem que evidentemente tenhamos causado mais dano do que a própria guerra causa a todas as pessoas e principalmente as suas vítimas tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br